Salve, salve, nação Tricolor. Um forte abraço para vocês que acompanham a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um opinarço do Bara, só que antes da gente falar sobre o assunto, aquele velho pedido, né? Deixa o seu like. Quem gosta aqui do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com o geral aí para a gente estar reforçando os números do nosso esquadrão de aço na mídia independente, que fala muito sobre o Bahia de torcedor para torcedor. Mas vamos ao assunto de hoje, né? Assunto do momento aí, cobertura aí do GE e de Ulisses Gama aí também do Bahia Notícias. O Bahia, através de Guto Ferreira, teria afastado alguns jogadores do seu elenco principal. Tá aí a notícia, notícia em primeira mão, saiu hoje aí, já viu o burburinho e hoje meio que se confirmou quando a imprensa começou a ter, de certo modo, acesso à cobertura dos treinamentos e o que foi dito foi que Galdezani foi afastado, Oscar Ruiz foi afastado e Tony Anderson também foi afastado. Para completar, Lucas Fonseca em rescisão, processo de rescisão e ainda um burburinho não confirmado acerca do jogador Pablo. Mas vamos falar desses três jogadores que estão confirmados aí, né? Tony Anderson, Galdezani e Oscar Ruiz. Primeiro ponto a se destacar é que esses jogadores que tiveram oportunidade. A gente vê aí que Tony Anderson e Galdezani tiveram 25 jogos pelo Bahia, ainda que, obviamente, entrando muito, não jogaram 90 minutos, claro, e Oscar Ruiz teve 33 jogos. Então, o primeiro ponto é que não podem reclamar da falta de melhor oportunidade. De todo modo, é bom destacar para a torcida o seguinte, esses jogadores, ainda que a gente não tenha ficado satisfeito com o desempenho deles, eles têm contrato com o Bahia e o Bahia não pode afastar sem deixar de pagar o que deve pagar por mês. E aí a opção é somente uma. Ou consegue entrar em acordo com esses atletas para abreviar o contrato, ou aí tem que pagar até o final do contrato, não tem jeito. E quando a gente pensa nessa maldita, tem que ter cuidado para evitar agir aí no calor da emoção e construir uma dívida que, em médio prazo, aí pode ser pesada para o nosso tricolor de aço. Agora, outro ponto a se destacar é que Guto Ferreira, ele não surpreende nesse ponto. Se a gente se recordar em 2016, quando ele chegou no Bahia aqui para fazer uma limpeza no elenco, ele chegou chegando também, afastou alguns jogadores também daquela oportunidade. Eu lembro de Rai, né? Lembro de Danilo Pires, entre outros atletas. Então, ele é um tipo de treinador que é de atitude. A gente percebe que ele mal teve tempo para treinar esse elenco, mas nos pouquíssimos dias aí de treinamento, ele já chegou deixando claro com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar. É aquilo. É melhor enxugar o elenco, aproveitar até para dar espaço para alguns jogadores do time de transição que podem agregar muito mais do que ter jogadores que acabam minando o perfil do elenco, minando o clima do elenco, e aí ele tem uma atitude de afastar atletas. Inclusive, estava até como titulares com o último treinador, né? Vídeo Oscar Ruiz, que era titular no time de Dabo. A gente não está aqui julgando o atleta, julgando o desempenho do atleta enquanto profissional, mas o desempenho dele enquanto atleta de futebol dentro das quatro linhas, e sem dúvida. Eu acho até que eles sabem que deixaram a desejar, eles sabem que estão devendo e sabem que não podem reclamar porque a oportunidade surgiu muito. E aí, como última reflexão, a gente tem que deixar claro aqui que Guto Ferreira veio fazer o que a diretoria não fez. Claro, o treinador tem mais liberdade, a alçada é dele para fazer essa opção técnica, e Guto Ferreira fez essa opção técnica para deixar claro que tem jogadores que não tem ciclo aí a continuar pelo Bahia. A gente tem que enxergar como ciclo encerrado e, de repente, esses três aí foram afastados com este objetivo. O Galdezani deve ir para algum clube, já está praticamente aí encaminhado em acordo. Tem mercado aí com alguns clubes, de repente algum clube na Série B contrata a Galdezani. Tony Anderson, seu jogador emprestado, de repente até volta para o Bragantino, não se sabe ao certo. E Oscar Ruiz, o que se diz é que o Bahia pode procurar um mercado para ele aí, dentro dos clubes do futebol sul-americano. Se vai acontecer, são outros 500. Fato que eles têm contrato até então e afastado não significa desligado do Esporte Clube Bahia. E aí, a gente vai acompanhar as cenas do próximo capítulo. É isso, galera. Participe com a gente aí nos comentários. Tamo junto. Saudações tricolores e até a próxima.